salve galerinha do mora xbox sejam bem vindos mais uma vez ao nosso canal galera hoje aqui com super luxe tenho um lançamento exclusivo do box aí da microsoft tá é nossa mora xbox acabamos adquirindo aí recentemente esse game nunca joguei o game a primeira vez aqui a bem o início aí antes teve a intro do game vocês viram perfeito galera bom vamos agradecer já quem é inscrito aí tá dando aquele like aquela força pra nós muito obrigado mesmo e pra quem é novo aí seja bem vindo ao nosso canal que mostra conquistas gameplays tutoriais aí o que vocês precisarem estaremos à disposição beleza no final do link aí o vai aparecer os links do no final do vídeo para vocês se inscreverem em todas as redes sociais nossas aí beleza bom sem mais delongas vamos direto ao game bom vamos ver aqui ó o a pula o x aqui dá um ataque o b não faz nada o y dá uma ajeitada na câmera o rt lt entra embaixo da da terra acho que é uma esquiva aqui rb e lb não faz nada bom vamos lá vamos ver que que é esse rostinho aqui é uma vida tem uns bichinho aqui pule por aí o que tá ensinando o que faz aqui ele tá ensinando você a vamos dar o ataque a bateu na plaquinha desceu ali vamos ver o que que tem aqui aqui tem o duplo pluro vamos pegar aqui uma moedona cinco moedas vamos descer aqui de volta olhar em conta ata beleza câmera tranquilo e o rt é o que eu falei pra vocês a a tal tá vendo que tem esses carocinho aqui de terra brilhando você entra por baixo da terra e pega moeda a tá aí se você segurar o rt você fica embaixo da terra direto e eu acho que todos os os comandos aqui será que dá moedona vamos ver aqui você quer acho que não dá não pule por aí bora vamos lá então uma água ali vamos pegar as moedas aqui o jogo parece bem legal e bem divertido cabeças pesadas aqui deve ser a primeira fase né opa mais moedinhas aqui pra nós e temos que estar sempre aí ó vendo todas as coisas certinho que tá dando moeda bom vamos entrar aqui vamos ver se a primeira fase pelo jeito ali deve ter é fase 100% né passar deve ter pegar todas as moedas coisas assim pelo que eu vi ali no chão vamos ver aqui então e lá fora lá lá temos ali no canto a um certinho é um ponto de interrogação uma patinha e um L vamos ver o que que é isso aí galera vamos bater aqui já nessa primeira placa aqui pegar essas moedas todas aqui a patinha aqui ó vamos ver que que é isso aqui ah tá isso aqui nada na fase inteira aí pra reconhecer tudo beleza vamos pular aqui ai caí vamos voltar lá essas plantas aqui vamos matar elas vai já era vamos subir de volta aqui bem rapidão tá faz uma moedinha aí e um diamante ó aumenta a quantidade de moedas o diamante vamos voltar aqui tem uns bicho aqui cara difícil entender qual bicho você mata aqui bicho 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 Bom, ali eu já subi por ali Eu vim daquele lado Bora aqui, tem uma moeda aqui, ó Esse bichinho aqui Patinhas nos disse que devemos seguir o caminho da disciplina Mas ele não desgruda os olhos do celular Beleza Vamos pegar essas moedinhas aqui Olha lá, mais um pouco de moeda pra nós Tem um gato aqui Vamos passar aqui Tá escrevendo tudo aí Abriu o portão Mais uma moedinha ali Mais uma aqui Ah, parece que tem um negócio invisível ali Se acerta ele, ele dá moeda Boa Vamos correr aqui, correr aqui Dá um tapinho aqui E aumentou a ponte aí Bora lá, correndo Vixe Maria Ah, tem que guardar ele lá Peraí Deixa eu pegar isso aqui antes Será que eu entro por baixo da cela? Boa Olha lá, peguei o L Ah, tá Galera, é É estilo Donkey Kong Você tem que formar o nome pra ganhar o Aquele L lá, ó Donkey Kong Você pegava todas as letras No final você ganhava uma vida Top Será que a gente vai reviver o Golem aí? Vamos dar uma olhada É, o Golem já vazou daqui Pelo jeito Ah, acho que tem que pegar Três robôzinhos desse Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra esse lado aqui Tem umas moedas Tem um tempo Ai É a abelha, cara A abelhinha quer matar eu, rapaz Vamos dar uns ataques nela E esse tempo aqui Hum, parece um bônus, galera Tem que ser meio rápido aqui Aê Acho que aqui nós temos que entrar por baixo da terra Opa, tem um coração ali Como que a gente... Opa, beleza Recuperando life Aê E aqui Que que é isso aqui RT Que top Conquista Descendo no escuro 5G Ah, deve ser um tipo bônus aqui, ó O jogo tem bastante coisa, viu Você não sabe nem onde vai aqui certinho Ixi, é um chefe, ô louco Tomei Ai Ai Cai Morri De novo aqui Bem rapidão Que agora eu já sei que é um chefe ali Ai Ai, ai, ai Vai Vai, vai Boa Vai, vai, toma mais Caramba, não morre Boa Boa Ai, corre Ai, corre Isso Será que tem que fazer mais alguma coisa Além de bater nela assim Tem uns negócios de fogo aqui Ah, peraí Acho que eu já sei o que tem que fazer Boa Era só fazer isso O louco É duas agora Boa Moedinhas 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 Diamante Vamos Vamos Aumentar a quantidade De moedas Vamos subir aqui Pegamos o C É, pelo jeito Falta o U Eu não sei onde eu posiciono Onde será que foi para o U Bom, galera Eu trouxe aí só um pouco aí Do Luxe Tale Para vocês aí Dar uma olhada no jogo aí É Bom, lembrando aí que Está correndo o sorteio lá De um mês do Game Pass Fiquem ligados Entre no Participa Se inscreva no canal do YouTube Que vocês vão ganhando pontuação E ó Não é só esse sorteio não Prepara que vai vir vários sorteios Para vocês aí E vai vir um sorteio Muito top aí Que vocês vão gostar É isso aí, galera É, para quem já é inscrito Valeu, obrigado Daquele like para nós No vídeo aí Para quem não é inscrito Está aparecendo no final Do vídeo aí para vocês Beleza? Um abraço Valeu, galera Fui!